Não vem dizer pra mim que filho é só um mano, cada um tem o seu e o meu tem patinha sim. Mãe bichológica é mãe também, se você me entende é que o seu filho focinho tem. Mãe bichológica é mãe também, nunca duvide o grande amor que elas têm.